Olá, aqui é Brenda Luciana do programa Trilha do Sucesso. Eu e toda a minha equipe estaremos em Umas Goiás nos dias 5, 6 e 7 de maio, onde estará a dupla de cantores Daniel e Samuel e cantores de outras regiões, com a organizadora Evânia Ribeiro e a assessora Del Alves. Te esperamos lá!